E aí a questão da suspensão do leilão para a importância do apoio? Foi uma decisão surpreendente, nós não esperávamos de fato essa decisão, até porque o juiz, a que tudo indica, ele não era o juiz competente da causa. A Bíblia diz também na quarta região, Prevento, que nós já estávamos apresentando as informações dos municípios técnicos apresentados pelo Ministério da Agricultura, e de fato a decisão foi surpreendente. Só para vocês terem noção, agora à noite, o Supremo Tribunal Federal acabou de despachar um pedido de eliminar na mesma matéria e pediu para ouvir a União, deu um prazo de cinco dias, entendendo que não havia urgência. De modo que essa decisão do juiz da quarta região foi surpreendente, obviamente, vamos apresentar o recurso ainda hoje, confiamos na derrubada dessa decisão. O que mudamos nas áreas do recurso ainda tem? Primeiro, essa questão processual, que é clara, como eu te coloquei, e segundo, grave prejuízo à ordem econômica e administrativa, que a suspensão desse leilão vai acarretar toda a população brasileira. Tá bom?